E foi enterrado hoje, às 5 da tarde, em Taboando a Serra, o corpo de Deise Cipriano, integrante do Fat Family. Ela morreu ontem depois de lutar contra um câncer no fígado por seis meses. Famosos usaram as redes sociais para comentar a perda. O cantor Edmota disse que Deise era a cantora favorita dele. Outra artista, Isa, escreveu. Sua luz nunca nos deixará. O sambista Pericles agradeceu a obra deixada pela artista. Até mesmo o craque Neymar fez uma publicação. Descanse em paz, guerreira. Deise era vocalista do Fat Family, grupo formado por uma família de irmãos daqui de Sorocaba, que fez muito sucesso na década de 1990. A luta da artista contra o câncer começou em agosto do ano passado. Ela ficou internada duas vezes na UTI de um hospital em São Paulo e nesta segunda-feira voltou à unidade de terapia intensiva, porque estava com náuseas, febre e tinha dificuldade para se alimentar. Deise entrou em coma induzido e morreu ontem à tarde.